Como um abraço é curador, quantas palavras são resumidas num abraço verdadeiro? Ah, se as pessoas tivessem a graça de receber meia dúzia de abraços por dia, quanta coisa mudaria na sua vida de cura? Então não tenha medo de abraçar apertado essa pessoa. Não sei se tem coisa melhor no mundo do que um abraço. Não sei se tem coisa melhor. Certas coisas, inclusive, podem ser até mais profundas, mas não é melhor do que um abraço. Aliás, certas coisas só tem sentido se tiver junto um abraço. O abraço é o jeito mais espetacular de falar, de estar desarmado, de encostar numa pessoa, de sentir o corpo dessa pessoa, mas no abraço você sente a alma da pessoa. Transcrição e Legendas por keynotes